E aí 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 bebê que que foi Seu joelho Que coca Que coca Ai mexer no meu celular Mexer no meu celular não Você não tem idade pra mexer no celular A mamãe te deixou aí brincando com seus brinquedos Brinca aí com seus brinquedos Mas no meu celular você não vai brincar não E aí E aí E aí Ah bebê e para de chorar Por isso que eu não gosto de estar aqui em casa com você Porque você fica querendo minhas coisas Tudo, meu celular E eu não vou deixar Porque senão você vai quebrar todinho Que E você também é muito chata Ih Mamãe Mamãe Não sou chata Eu vou ser casada Não sou mais com a irmã Não quer Ah e vê se fica aí bem quietinha Nesse bebê conforto aí brincando com seu brinquedo Porque eu vou ali na cozinha fazer um lanche Condê 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 da Jéssica Condê 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 da Jéssica Ai Deixa eu procurar essa menina logo antes que minha mãe chegue Porque ela tem essa mania de ficar se escondendo Neném Acho que ela tá aqui Não tá Meu Deus Neném 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 Cadê você Neném Ai Acho que ela tá aqui Hã 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 Conde 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 Hã Neném O que você tá fazendo aí Você quer morrer sufocada É Cheia 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 Ai menina, eu não gosto de ficar com você Porque você é muito chata Não quer ter de jeito nenhum Ai, fica quieta aí agora Porque agora eu vou dar uma penteada aqui Dar uma arrumada no meu cabelo Porque eu tô um desastre Ai, cadê minha escova, gente? Tá aqui Passar um limpo tint aqui Tá acabando, meu Deus Ai, minhas colegas chegam Tô toda bagunçada aqui, desastrada toda Porque tem que ficar olhando essa bebê aí chata Prontinho, agora eu vou passar aqui uma sombra Porque O negócio não tem nem mais pincel Pegada aqui Fique quietinho aí, tá? Quietinho, brincando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Menina, o que você tá fazendo aí em cima dessa cama? Se você cair daí Você morre E não é só você não É eu também com as lapadas que eu vou ganhar da nossa mãe Nossa, eu não consigo mais ficar com você Eu tô ficando louca, louca, louca Eu não tô preparada pra ficar com você Se minha mãe for sair, ou ela te leva, ou você fica só aqui dentro dessa casa Porque, sem eu, eu tô ficando louca Eu já tô louca, né? Eu tô ficando louca